Bonitinhas e bonitões, vocês sabem como eu me preocupo com a beleza, saúde, bem-estar e entendo que tudo isso começa pela boca. Eu descobri a Aliquair, a mais completa linha para prevenção e tratamento da alitose nas versões enxaguante, gel e spray, além do exclusivo limpador lingual. A Aliquair elimina as bactérias que causam mau hálito, tem sabor suave de menta e pode ser usado diariamente. Eu, Ronifon, uso e recomendo o Aliquair, a linha mais completa no combate à alitose. Aliquair